Quando escolher Quando escolher a escuridão chegar E o medo me fizer chorar Não vai ser para sempre Eu sei que novamente o sol irá raiar Eu sei que quando penso que eu estou só No fundo a certeza me faz acalmar Tu és o meu refúgio, és o meu porto seguro Tua destra é que me sustenta Se tu estás comigo a quem temerei Debaixo de tuas asas me esconderei Não vou me amedrontar, eu não irei me abalar Pois os teus braços é a minha fortaleza Tu és o meu escudo, minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do cordeiro está no meu portão Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Eu sei que quando penso que eu estou só No fundo a certeza me faz acalmar Tu és o meu refúgio, és o meu porto seguro Tua destra é que me sustenta Se tu estás comigo a quem temerei Debaixo de tuas asas me esconderei Não vou me amedrontar, eu não irei me abalar Pois os teus braços é a minha fortaleza Tu és o meu escudo, minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do cordeiro está no meu portão Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Vem com a gente assim Tu és o meu escudo, minha proteção Em ti confia o meu coração A marca do cordeiro está no meu portão Não tenho medo do anjo do mar Diante dos teus olhos quero sempre estar O inimigo não vai me tocar Estando em tua sombra eu descansarei Tenho certeza que até sonharei Obrigado!